Eita, que arraba de arraba chegou, minha gente. Olha, gotinão... Ai, gostou? Foi? Calma, eu sou Fabiola. Mas quando eu vou fazer unha, eu vou fazer unha mesmo. Para com essa conversa. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês devem estar se perguntando, cadê o gotinão? Nosso gotinão amado tem que descansar também, né, minha gente? Curtir a família. Então, essa semana você vai ficar na companhia da... É, muito bem, dá bonitona aqui. E eu espero que você goste, tá bom? Então imagina, daqui a pouco eu, Fabiola, junto... Duas Fabiola juntas, coitado do Lombardi, né? Que vai ter que aturar, fazer o quê? E eu desejo pra você uma ótima tarde, porque hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2015. E o Balanço Geral está no ar. E olha, ele fez grandes campanhas publicitárias. Isso aqui no Brasil e no exterior. O modelo foi selecionado para participar do Big Brother 12. Só que algo aconteceu com Daniel Echaniz. Esse aí que vocês estão vendo. Ele foi acusado de estuprar dentro da casa a Monique, que também era participante do reality. Daniel foi expulso e perdeu a chance de ganhar 1 milhão e 500 mil reais na época. Você lembra disso? Pois é, nunca mais a carreira dele foi a mesma. Três anos depois, ele aceitou falar com a gente. E vai revelar o que realmente aconteceu naquele dia. E olha, gente, uma reportagem imperdível, cheia de revelações, viu? E isso eu te conto daqui a pouco. Não sai daí, porque antes o nosso Gotinão tem um recado pra você. Tem outro produto? Mude de farmácia, mas não abra mão da qualidade Divi com Farma. Muito bem, Gotinão. Isso, volta pra Rabo de Arraio, porque tem o quê? Mundo dos famosos. E eu vou te contar uma coisa. Eu tenho aqui também um pouquinho de fofoca pra te contar. Aí eu vou me juntar com a Fabiola Arraio. Nossa, vai ser uma loucura. Sabe o que eu fiquei sabendo? Que o Lombardi já tá dizendo, volta, Gotinão, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar duas famílias juntas. Porra! Deixa ele com a gente, deixa ele. E olha, quer ver o que eu vou te mostrar? Quer saber mesmo? Quem é a cantora, presta bem atenção, quem é a cantora que diz que não tem celulite? Quem será? Você acredita que uma famosa... É mentira dela. A cantora disse que não tem celulite. E eu vou te contar uma coisa. Se ela realmente não tem celulite, minha gente tem que tirar o chapéu, porque eu tenho ecrateras. E olha que eu eliminei 25 quilos, meu filho. Malho todo dia, todo tempo. Mas o negócio é difícil, mas... Daqui a pouco você vai saber quem é essa cantora que a gente não tem. Quem é o cantor? É, cantora, meu filho. Olha, e outra. Ex-jogador do Corinthians, com 44 anos, já é vovô. Olha aí. Isso, daqui a pouco você vai saber quem é esse jogador que já é vovô com 44 anos. Será que ele começou cedo? É, o negócio lá... Não tem conversa, não assiste televisão, não. É, o negócio é botar pra fazer filho e agora neto. Tá vendo aí? Epa! Um cantor casado... Presta atenção, que essa é a nossa bomba. Cadê o? Cadê o? Eu quero que... Ah, eu gosto assim. Não, vamos fazer de novo, vai. Ui! É, porque essa é bomba mesmo, viu, gente? Cantor casado, muito famoso, se irritou ao ser reconhecido numa baladinha sertaneja... É o Johnny. ...mais amigas. Não, é não. Quem é ele? Quem será? É esse cantor que se irritou. E eu te conto, porque quando eu fiquei sabendo, eu disse, não, não acredito. Esse cantor, gente... Não, mas a postura dele não diz isso. Você vai ficar impressionado, porque esse cantor sertanejo realmente ficou chateado quando foi reconhecido na baladinha. Tudo isso e muito mais no Mundo dos Famosos daqui a pouco, com a Fabiola Raiper. E hoje é duas, tá? Você, de casa, vai ter que aguentar. Este e outros assuntos você vê aqui no Balanço Geral, que hoje está recheado. É logo depois do intervalo e sobe só, meu filho, que eu quero sair desse break dançando. Tchau, né, gente? Eu volto já e não saio daí. É rápido. Ok, estamos de volta. Você sabe que aqui você tem diversão, mas aqui também você sabe de todas as notícias que estão acontecendo em São Paulo, no interior, tudo aqui no Balanço Geral. E agora faz 27 graus, máxima de 20 graus para esta segunda-feira. E eu vou começar já falando do condutor de uma moto que estava em alta velocidade. É arremessado para dentro de um córrego depois de uma batida da Grande São Paulo. O filho estava na garupa e precisou de socorro. E olha, a polícia procura pelos assassinos do radialista Eduardo Henrique, nosso colega de trabalho aqui da TV Record. Como era conhecido, ele era conhecido como GPI pelos amigos, foi morto numa tentativa de assalto na Zona Oeste de São Paulo. E olha, minha gente, três policiais trocam tiros na porta de uma boate na Zona Leste de São Paulo. Dois morreram. O motivo da briga, uma mulher. Os três estavam à paisana e não sabiam que todos eram policiais militares. A reportagem completa daqui a pouco no Balanço Geral. Polêmica nas ruas. Um projeto de lei já aprovado na Assembleia de São Paulo quer proibir garupa em motos. A ideia é conter o número de assaltos, mas muita gente está reclamando e você vai saber exatamente o que o nosso Lombardi pensa sobre isso. E como será que ficou a rua 25 de março no último fim de semana antes do Natal, hein? Oita! Juliano Marcos foi até lá e tentou descobrir o que os consumidores estão comprando. E a crise, hein? Será que afetou o bolso do brasileiro? Já, já! A gente vai mostrar. A reportagem está bem divertida e você vai se divertir aqui no Balanço Geral. Será que o Juliano comprou um presente? Pra ele ou pra mim, pro Lombardi, enfim, pra alguém? Será que ele conseguiu meter a mão no bolso e gastar um pouquinho do dinheiro dele? Ah, não sei não, hein? Que bichinho é assim, ó, murrinha. Mas você vai gostar. É depois do intervalo e eu, lógico, volto. Tchau, tchau! Até já! 2016, seja um ano maravilhoso. Cheio de esperança, união. E muita energia boa. Um grande beijo. Feliz ano novo! Cheio de esperança, um oанный. Cheio de esperança, wird dar uma cunha de esperança. O que é isso?